Essa batalha aqui vai ser demais, meu parceiro. Essa treta vai ser insana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, se você não viu, clica nesse card que tá aparecendo aí em cima, que é a continuação. Aqui é a parte 2, tá? Só que aqui já é outra batalha, só que é a mesma continuidade daquele vídeo, tá bom? Vou me inscrever aqui no canal dele, que eu não me inscrevi no outro vídeo, né? Mas tô me inscrevendo aqui agora. Já deixei meu like, vamos embora. Já coloquei a legenda aqui. A tradução, na verdade. Na mente dele, isso tornará poderoso o suficiente para atingir seu objetivo principal. Então, tradução. Não, não acabou, mas tá lenta, né? Então, por... Enquanto... Acabou. Não, não, não! Oh, não! Nossa! Nossa! Tô de boa, tô de boa. Ô, louco, cara! Tá full power, é ele? Quebrou a unha, foi? Dá um soco. Dá um soqueta, um bicudo, então. Nossa senhora! Ah, 4... 3-4-3 é o que lutou com o SCP-096, não é isso? Nossa, essa batalha aqui vai ser insana. Essa batalha aqui vai ser demais, meu parceiro. Essa treta... Tentei gostar do que você... Por favor. Fizesse... Anji... Caralho, sua imortalidade é um reino de fogo e tempos vastos e desertos. Você vai achar que este pedaço delicado é capaz da vida. Então eu. Por exemplo, que nem o canal silencioso que traduz o vídeo do Luxury Dark. Os dois são bem fortes. Só que eu acho que o 343 eu acho que ele é forte, porque ele pode ir para fora da terra. Apesar que eu acho que o Doutor também. Só que o 343 voa, né? É o 343. Os dois são fortes. Dá para imaginar que ele pode ganhar. Mas, sei lá. Então eu acho que estou indo no 343. Aliás, não. Eu acho que o Doutor é... É forte, ó. Não, 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 não. O 343 ele é forte, porque ele consegue... Ele solta aquele raio que... Vamos dizer... Deixa o cara esqueleto. Vocês lembram da treta? Do 096? Ah, levou para outro... Para fora da terra. Acabou? Ah, tá. Cadê? Acabou? Vocês lembram, né? Do raio que o 343... Ele solta aqui... Explode. Então quem tiver ao redor, vira o esqueleto. Vira o esqueleto, não, né? A carne toda sai. Mesmo que eu pensei que o meu trabalho está completo, eu acabo de voltar aqui, sob o sol. Mas... Você é o único homem que eu conheço que acredita em suas próprias palavras. Ele é um homem que lhe disse para mim. Você está sobrecarregado por sua própria vida? Porque eu sou. Vamos acabar com isso em um final lugar. Esse não era parte 2? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo. Porque aqui galera, aqui está falando parte 1. Se a gente clicar aqui no parte 1... Vai do momento que ele saiu. Ele saiu do... Aqui, que é a continuidade. Ele saiu. Se você não assistiu ainda essa primeira parte, recomendo não ver essa parte aqui que eu vou falar. Estão aqui. O doutor contando. Está aí o doutor contando. Ele saiu. Ele está indo para batalhar com o 343. Aqui é o 343. Aí já vem o que? Já vem o começo aqui. O doutor ainda contando a história. Aí ele pega. E já está indo para o 343, que está aqui. Está vendo? Então... A continuidade deveria ser a parte 3, no caso. A próxima parte deveria ser a parte 3, não a parte 2. Estou confuso. Se vocês conseguirem entender. Vocês me explicam aqui. Porque... Mas talvez seja a parte 2 dessa treta. Porque aqui já foi outra treta. Então, eu acho que a batalha... Do... 049 versus o 106. Já terminou. Então, aí já pulou para... Já é continuidade nesse daqui. Só que já é outra batalha. Deve ser isso, né? Pelo que eu estou entendendo. Mas, enfim. Deixa o seu like, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo para quem vocês estão torcendo, cara. Vocês estão torcendo para o 343? Ou vocês estão torcendo para o 049? Eu já ia falar com o 046. 049. Vocês estão torcendo para quem, cara? Eu... Rapaz. Eu juro a vocês que eu estou confuso. Porque os dois são bem fortes. Bem resistentes. Como a gente pode ver na treta aí. Mas... Eu acho que o SCP 343 vai ganhar. Porque ele tem aquele raio. Que ele soltou no... No 096. É. O 096. O 069. Não sei. Enfim. É. Mas se vocês viram. Assistiram comigo. Vocês viram que a treta foi insana. Mas... Estou apostando aí no 343. Comente aqui embaixo para quem vocês estão apostando essa batalha. Tá? Forte abraço, galera. Obrigado por assistir até aqui. Forte abraço. Valeu, falou. Tchau.